Olha só, gente, eu tenho aqui mais essa garrafa, tá? Vou marcar aqui, ó, uma altura que eu quero. Você marca a sua e dá a altura que você vai querer também. A gente vai precisar de uma coisa redondinha aqui. Vou usar essa minha garrafa das pérola. Não vou até marcar aqui, ó. Aí aqui... Vou usar a tampinha. E faz isso aqui, gente, do outro lado também. Depois que marcou os dois lados, ó, a gente vem tirando aqui essa parte do meio. E sobrada a embalagem, a gente pode estar guardando pra fazer outros projetos. Fazendo florzinha, borboleta. O importante é a gente aproveitar a embalagem e criar alguma coisa. Pra gente tá aí fazendo, né, a reutilização de materiais que são jogados fora. Aí tira do outro lado também, tá, gente? Depois de tirar os dois lados, a gente tira aqui. Ela não é tão dura essa embalagem. E eu tô deixando também o que eu mais grosso que eu marquei. Tirei aqui. Agora a gente vem pra cá, ó. A gente ajeita depois o detalhe do corte com a tesoura. Ó, vou ajeitar aqui o corte. Como é que é curto esse espaço, eu vou usar a tesourinha pequena pra ajeitar. Porque a grande é ruim de dar a volta, ó. E você pode colocar uma florzinha dentro, um arranjinho. E colocar em algum canto, né, pra decorar. Pode colocar escovas. Pode colocar várias coisas. Você pode criar aí várias ideias a partir desse modelinho aqui. Você vai ajeitar aqui, ajeitar aqui, deixa tudo bem legal. Olha, gente, eu já limpei. Ficou assim, ó. A nossa sacolinha aí com essa embalagem. Aí eu vou cortar uma florzinha com esse pedaço aqui, roxinho, pra decorar. Fazer pequenininha mesmo. Você pode decorar com qualquer cor que você tiver. Que aí dá duas florzinhas. Só você cortar aqui, ó. Aqui. Aqui também. Depois fazer o modelo de uma pétala aqui, ó. Eu corto vários formatos diferentes. Esse aqui é um liso normal da pétala. Você vai só arredondar. São quatro, ó. Aí você amassa assim um pouquinho. Ó. Deixa eu colocar aqui. Corto o outro também. Eu já cortei aí, ó. Aí eu também vou passar uma... Uma fitinha bem aqui. Ele tem marcado esse aqui antes. Só aqui na frente, ó. Fazer... Um cortezinho. Outro do lado. Aí eu vou dar um espaço de mais ou menos cinco centímetros. Eu mostro já pra vocês como tá. A linha pra gente não se perder e não colocar um em cima e um embaixo. Aí você limpa antes de colocar a tirinha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou tirar a linha aqui pra poder ficar melhor. Já limpei. Aí aqui dessa embalagem que eu já fiz vários projetos. Vou tirar uma tirinha. Aqui você pode subir... Essas tirinhas assim, ó. Ficar melhor de você em trançar com a pontinha da tesoura. Vai botar aqui, ó. Vai puxar. Não é difícil de fazer. E no vídeo... Sempre é assim. As coisas demoram mais. Parece que não é... Tão fácil. Ó. Sobrou esses pedacinhos do lado. Aí eu vou... Fazer mais um furo aqui, ó. Pra colocar pra dentro. Esse daqui eu já vou... Colocar e deixar dentro. Pode ser até só um mesmo, que eu fiz dois aqui. Aí esse aqui você não abre com a tesoura pra ficar fochado. Vamos apontar mais pra cá, gente. Quase. Que deu a volta toda, né? Coloca com sacrifício meio, que é pra ficar cochado, gente. Ó. Ficar assim. E não sair. Que eu fiz dois, mas precisava só de um mesmo. Se tiver ficado muito grande, você corta um... Um pedaço. Você pode fazer dando a volta nela todinha. Mas eu vou fazer só... Só de um lado. Vou pegar aqui um... Um cochete. Aí a gente dá o corte aqui também, onde a gente quer que... Fica a flor. É só um corte. Não é dois. Você vai passar aqui, ó. Por esse. Na outra, né? E aqui no furo. Aí tem duas perninhas que você vai abrir, ó. Aqui dentro. Aí essa florzinha aqui, você pode dar uma dobradinha nas pedras. Pra ela ficar mais fechadinha assim. E olha como fica fofinha. Nossa sacolinha aí com a embalagem de amaciante. Com essa parte aqui, dá pra gente fazer um pequeno pássaro também. E aproveitar também, se você quiser. Se não quiser, você coloca na reciclagem. Se abre ali. Faz o formato de uma cabeça. E aí E aí Essa parte aqui você divide E arredonda também, ó Dá pra descer mais um pouquinho aqui ainda E aqui a gente vai prender Uma parte E outra embalagem Peraí que eu vou atrás ali E eu busquei ali um pouquinho de EVA Eu não achei uma garrafa Eu pensei que eu tinha ali uma garrafa Na cor Laranja Pode ser o EVA também Deixa eu colocar aqui o biquinho O EVA grosso, ele não vai se desmanchar Por facilidade, não E aqui eu vou fazer Baixo da cabeça lá O EVA grosso também Aqui pra colar eu vou lixar Senão não vai colar Porque é embalagem de Hidratante De amaciante Ó, lixo grosso Você vai vir aqui, ó Pra colar essa partezinha E essa aqui Esse meu EVA Ele é duas pás Tem que lixar, gente Se não, não Não dá certo Se eu até baixar mais aqui Acho que eu vou dar uma abaixadinha aqui E depois a gente pode estar tirando aqui assim, ó Pra ela ficar mais limpezinha E dentro a gente coloca em plástico Pra poder ela ficar em pé Assim, pra você plantar uma plantinha dentro A minha tá mal cortada Ajeito o corte Pra ela poder ficar bem Apoiadinha Peguei aqui Esse pedaço de plástico Fiz aí o oilhinho, tá, gente? E fiz também uma asinha desenhada Aí o furo aqui Esse pedaço que vai ser Pra colocar lá Se você não for usar como castipou Você Plota diretamente Não tem problema não Ó Coloca lá no fundo Pra colocar a areia lá O adubo, né? Aí é só plantar O seu vasinho aí Com galinha aí, ó E aproveita O resto da embalagem Não joga no lixo E a tampa você separa Lá no saco da reciclagem E olha só, gente Na minha galinhazinha aí Eu coloquei essa mudinha É um coraçãozinho bem pequenininho Que ele não cresce muito Ele só enche ali Vai ficar bem cheinho Mas não cresce Aquele tamanho Pra ficar Precisar de um vaso grande E tá aí a nossa sacolinha também Que é a ideia da garrafa Da gente aproveitar a garrafa Fazendo a sacolinha Porque a sacolinha dá pra você também Usar como um vasinho também De planta Dá pra você colocar coisas também dentro Né? Esse é um mini organizador Dá pra você criar muita coisa, gente Usando embalagem Lembrando que o canal, gente É de reciclagem É que eu ensino você A reciclar a embalagem, né? Até o último pedacinho Aí eu aproveitei a embalagem Pra fazer a sacolinha O restinho Eu fiz a galinhazinha E a tampa a gente guarda No saco da reciclagem, tá? Se inscreve Ativa o sininho Tem vídeo, gente Todo dia aqui no canal De reciclagem, tá? Então se inscreve Ativa o sininho E seja muito bem-vindo E abençoado por Deus Meus inscritos fiéis também Deus abençoe vocês Grandiosamente Um beijo no coração de vocês Tá, meus amores? Tchau, tchau